Olá! Olá! Espero que esteja tudo bem contigo. Ora bem, eu hoje trago um vídeo para quem gosta de salvos de papel. Para quem se quer rir um bocadinho. E para quem quer me ajudar a fazer aqui umas sopas de letras e eu digo rir um bocadinho porque estas sopas são temáticas trazem anedotas e nas anedotas têm palavras a negrito que são as que temos que encontrar na sopa não é difícil não é das sopas não é todo difícil já fiz sopas de letras bem mais difíceis mas eu tinha comprado este livro aliás eu já fiz algumas fiz três e depois pensei por que não fazer um vídeo da ASMR ASMR usando as minhas sopinhas Bora lá está a chover eu não sei se vai dar para perceber no vídeo mas está a chover bastante e eu espero que isso não atrapalhe principalmente quem não gosta muito do som da chuva vamos aqui vamos aqui a nossa canetinha de cortiça e bora lá então vamos fazer este anedota anedota dois velhotes conversam sinto que estou a ficar velho tenho dores em todo o lado no outro eu sinto-me como um recém-nascido sem cabelo sem dentes e voltei a urinar nas calças eu espero que dê para ouvir bem os sons porque eu tenho um micro mais próximo de mim mas eu acho que vai dar para ouvir então vamos começar a procurar a palavra dois e a palavra velhotes eu as vezes começo por procurar apenas uma palavra outras vezes começo logo assim com duas outras vezes nem estou a procurar as outras e aparece primeiro uma das outras enfim vamos ver e vocês aí de certeza que vão encontrar as palavras mais rápido que eu então não me julguem tá bom eu vou fazer isto com calma já encontrei uma palavra que não estava a procurar de todo ok esta já está e esta também outro eu não estava à procura a palavra voltei está aqui também voltei olha olha a palavra velhotes velhotes e eu digo que estas sopas são bem fáceis porque pelo menos dos três dos três que eu já fiz não há palavras ao contrário e não há nada de mal a sopa é eu não sei se serão todos assim ou se foi só os primeiros mas vamos ver vamos ver ainda não encontramos a palavra dois ou pelo menos eu não a encontrei dois encontrei agora dois ok eu acho que você vai ouvir bem a chuva no vídeo chuva 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 chuvinha 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 vamos lá continuar ora eu estou à procura da palavra sinto um minuto já vi muitos esses mas ainda não encontrei encontrei esta velho estão a ver eu começo a procurar uma e depois encontro outro nunca encontro aquela que estou à procura e as vezes encontro palavras que não estão aqui para serem encontradas estou eu não digo agora encontrei estou 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 aqui estava aqui estou encontrei mas ainda não encontrei sinto nem ficar oh encontrei ficar meu Deus acabei de olhar para aqui ficar sinto 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 mining meu Deus não há sinto, mas sim senhor sinto ok aqui está e aqui falta...tenho...tenho dores, tudo lado por lá então Deixem-me ajustar aqui a camara que está ao meio de lado, assim, tenho, tenho, tenho está aqui, sim, muito bem, tenho Ok? E agora dores, será que vai aparecer? Não queremos dores, queremos apenas a palavra dores Com certeza que vão ouvir a chuva, com certeza Ora, dores, encontrem, dores, cá estão, cá estão elas E todo Às vezes encontramos assim, tudo seguido Ainda não encontramos lado, cabelo, não, falta lado como cabelo, dentes e calças Também não são palavras muito difíceis, por isso é que esta sopa são mesmo nível beginner, fácil mesmo Lado, lado E agora, eu queria encontrar, ah encontrei como, como Agora falta cabelo, dentes e calças E está quase Cabelo 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 Dentes Dentes Ver parte dentes No encontrei Dentes Dentes Ok E calças Calças Aqui não tem Os de cedilha Não tem em nenhuma Já reparei nisso Portanto é mesmo assim Está terminado Temos a palavra dois velhotes Sinto, estou, ficar, velho Tenho dores Todo lado Outro, como, cabelo Dentes, voltei, urinar e calças Terminamos Vamos fazer mais uma Vamos fazer mais uma Vou tentar jantar Num restaurante com a minha mulher Mas estava cheio Reparei que todas as mesas Estavam ocupadas Com muitos casais Pego no telemóvel e faço um telefonema Em voz alta Amigo, a tua mulher está aqui com outro homem Se fosse a ti, vim a ver Cinco senhoras saíram a correr Duas desmaiaram Resumindo, sete mesas livres Ai, adeus, meu Deus Ai, adeus, meu Deus Vamos lá Tentar e jantar Vamos começar por essas Ora Jantar Eu não digo Eu nunca encontro a primeira Sempre Encontrei a palavra Reparei 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 Tentar Ah, agora sim Tentar Eu não sei quanto a vocês Mas eu gosto muito de fazer este tipo de passatempos Principalmente as sopas Quando estou de férias Principalmente na praia Assim, sentadinha Na minha toalha Na cadeira E a fazer Este tipo de passatempos Ou ler Mas pronto Falando especificamente disto De sopas de letras E normalmente aquelas Assim, mais difíceis Maiores Com palavras Até que eu nunca ouvi falar E uma pessoa está ali A ouvir o mar de fundo É Não sei É muito relaxante É muito relaxante mesmo Encontrei A palavra mulher 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 E a palavra homem também Homem aqui embaixo Homem Homem Agora eu queria encontrar a palavra CHEIO Vamos lá ver se eu vou encontrar CHEIO E agora eu queria encontrar a palavra MESAS 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 Não, encontrei foi a palavra OCUPADAS Onde é que está? Ela existe, existe, está aqui OCUPADAS Cá está ela Vamos lá ver se encontramos a palavra MESAS Vocês já encontraram de certeza Não quere aparecer, não quere aparecer Encontrei finalmente MESAS 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 Não, MESAS Redoece, oh meu Deus MESAS MESAS Encontrei VINHA 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 Está aqui em baixo OK Então, casais ou telemóvel para lá estar-me a procurar Calma, encontrei telemóvel É com a vossa ajuda É com a vossa ajuda, de certeza E agora casais, 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 casais Casais, casais Será que vai aparecer casais? É que eu já há pouco estava a tentar encontrar E só encontrava tudo menos casais Bom, se não encontrar casais deixo para o fim Temos a Alda também para encontrar Às vezes, oh, demora-se mais tempo Alta Alta está aqui Aqui em baixo Alta Alta Palavras que faltam neste momento Casais Ai, casais Cinco Desmaiaram E livres Eu acho que é só isso que falta É só isso que falta Então Não está a aparecer agora Não está a aparecer agora Livres Livres Encontrei livres Livres Ok Continuando 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 Encontrei casais Casais Aqui Finalmente Agora faltam cinco e desmaiaram Porta Agora Ora Ora, 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 ora 5 5 Falta uma palavra Pessoal Desmaiar 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 Acho que está tudo Tentar jantar Cheio Reparei Mesas ocupadas Casais Telemóvel Alta Mulher Homem Vinha 5 Desmaiaram E livres Muito obrigada por me teres ajudado Neste passe de tempo Foi um vídeo assim um pouco diferente Eu sei que Se calhar muitas pessoas não gostam deste estilo de vídeo Mas eu achei um tipo de relaxamento diferente Eu como não tenho jeito para trabalhos manuais e assim Então Faço às vezes estes vídeos assim um pouco diferentes Com outro tipo de coisinhas para vocês Quanto mais não seja para poderem relaxar com os sons de boca Que eu fiz Alguns E alguns sons do papel e da caneta Beijinhos Muito obrigada E até ao próximo vídeo Tchau Tchau